E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo e não obedece a nossa competição, porque sabe que como se fosse um brasileirão agora que cê chegou na série A então ponho seu pé no freio, mano, piso o pé no chão, mas tá chegando pra disputa e não adianta tudo pra você querer tá no topo desse ranking porque aqui você já sabe que o vermelho que cê tá nessa rua, opa, representa o sangue ele é do Chicago Plus, mas meu parceiro sabe que você vai tomar dunk a um toco porque você sabe mano, que você não vai conseguir vir rimar o bastante e agora eu tomo um toco, manda outro é uma cesta de três com coco, desse otário que nunca joga meu parceiro eu tô fazendo desenrolo e no freestyle vem as rimas nova foda, é que você vem com aquela cima que decora, tem vários argumentos agora pro basquete igual você tinha pro freestyle quando falava de futebol, mas não vejo falar de rap ei, j, 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 j quando eu rir é verdade, parça, abro minha boca e dela não sai caô porque que cê quer me ver só falando de rap, eu não falo daquilo que eu sou apenas foi, enquanto rimo, cê não entende, você é bundão Cê falou que isso é o brasileirão, separei a sua cabeça do seu corpo, é a segunda divisão Não entende o que eu faço, meu mano, não me liga em chegar em segundo O que eu ligo mesmo é saber que eu competi bem, depois eu dei esse mundo Cê não falou que você é um titã, mas agora caiu na área puca Eu só não vi ataque dos titãs, minha lambida passa na tua nuca Depois da cabeça que rola, por isso agora eu chuto o ataque pro gol Bate na trave como se fosse uma bola, mas cê se enrola Não entende, mano, eu tô dominando o flow, como se eu fosse avatar Cê não entende? Muitos vivem em mim, eu sei como eu sou Isso é o espírito dos meus ancestrais, se cê não mandou umas firmas legais Eu falo, meu mano, que eu cheguei cheio de fome, magrão, uma pena, porque eu esperava mais Rimas em 3, 2, 1, RIMA! Tudo, tudo bem, blackout rimando, cê sabe valendo Batendo no cara que pensa que manda bem, mas pra mim você não é ninguém Esse titulo que vou ser, mesmo cigarro, sabe que eu vim do gueto Você não é rei de guarulhos, em que eu saiba, quem sabe eu barreto Mas eu não vou citar o nome de outro cara pra bater você na batalha Yeah, sir, black já faz a rima, você sabe que corta tipo a navalha Please, eu sempre já faço minha rima, deslizando na manteiga Você é um flecha, só que eu sou preto, o brancote que é o pôr, vira negra Mas nem como você sabe bem, logicamente que eu sou, eu não se humo Sempre com o pato, minha rima, claro que eu assumo Eu quero ver, o que você vai fazer, bagulho é louco, compara Né, sabe a mesma proporção que eu faço, a rima, claro que eu bato na sacara Eu, não sei, tem mais tempo, mas o tempo eu faço Tô o relógio no pulso, ah, você vai ver o bem pra te jogar no dinheiro, o avulso Mas, sabe qual que é a nossa diferença? Vai, que manda falha, antes não usava dinheiro Hoje eu sou jovem, folha de batalha Então sou o beat que agora eu volto, eu me revolto Cê disse que eu não sei, mas agora mano eu escolto Cê falou que eu não sou o rei de guarulhos, eu espero que morra Então pergunta para o seu rei Barreto, que é o rei daquela porra Ele vai responder, pra você, então não se esconde JC não é o rei de guarulhos, blackouts é o rei da onde Eu não sei, por isso que você é arrombado Ei, Tchala, cruza o braço, cê vai morrer de braço cruzado Tá fugindo, tá perdido, isso é bom Cê falou que o meu round de ataque não foi bom Então, pra você tomar um pau Já que meu primeiro não foi bom, meu segundo vai ser depicional Pessoal, aprende essa lição Porque eu sou um soldado, eu já tô na missão Como falou que meu round mano não é bom É que eu faço os rounds de underground que parecem som Então faz o seguinte pai, pega o primeiro e o segundo round e joga no seu Spotify O que você fala do tempo, meu momento é do improvisado Mas só que você fala do tempo, puxa o ataque do round atrasado Sem maldade camarada, porque rima comigo é treta Já que você falou até do tempo, eu transformo em areia e boto na ampulheça E ele vai cair uma hora, também vai acabar Enquanto o juiz não apita o jogo não para, eu não paro de jogar Tá ligado? Mesmo que foi do primeiro round, é assunto que tá dentro do momento Tô fazendo o que eu quero com o meu talento Se você não faz, é percar de tempo É jogo de futebol, né? Não ser um mongol, por isso você aqui é um capacho Vai vendo que agora, meu mano, o seu nível aqui é cabisbaixo Meu mano, eu sei que eu sou bom, é certeza, truta, eu não me acho Falou futebol, é libertadores, eu tô agressivo, dá canela pra baixo Então fica tranquilo que eu jogo descalço Meu jogo é árduo, pra mim cê é fraco Cê tá ligado pai, eu sou Pico Rivaldo Que você mesmo não era o jogador Só que agora cê sente o baque Se cê vem pra agressão, eu com a mão pra trás De agrido, igual é a Mazaque Você não é igual Você não é igual Você não é igual a Mazaque Dessa rima cê abusa Cê tá com a mão pra trás porque vacilão Perdeu o dedo na Yakuza Você não precisa de camarada Eu mesmo sou o Rivaldo Sem precisar de Ronaldo pra assistência Jogando muito, sendo desvalorizado Mas tá moscando Tem seu espaço que é conquistado Mano, fala sobre o Rivaldo Ele é jogador monstro, ele não é frustrado É igual você Que tá achando que é pá Cê merece o ouro Ele não vai morrer com o Bronze Tem um 10 dedo igual você Rima pra responder Pode mandar mais 11 Eu não vou morrer não Porque eu sou verdadeiro Você que precisa de 22 Chama o dobro dos seus parceiros Você falou do Bronze Eu não sou sub-11 na questão Não, eu não fico com o Bronze Eu vim do Ferro Velho Então dou um salve pro Latão Dá um salve pro Latão Eu vou mandar um salve aí pro Bigão Porque mano, eu tava achando Que eu não tava rimando nada Mas eu vi que fui moscão Porque agora tem uma prova Pega essa reação Se eu tô ganhando do vice Eu me coloco como tal campeão Apolo paga de pá Mas eu tô ligado que os seus versos é forçado Depois dessa mano Vai ficar mais 50 edição Lá dentro o mocado E aí, quando voltar Vai pensar bem Vai refletir E falar caralho Eu já sei o que eu tô fazendo aqui Eu boto minha cara Pra mandar uma rima Com aquela levada e o trocadilho Quando eu sei Eu não tenho o que falar Eu falo de quem sou filho E aí, consigo arrancar algum grito Fora isso meu parceiro Você sabe É passageiro Sempre jogando feio Não faz bonito Você rima isso, aquilo Não sei o que É trocadilho e filho Valeu magrão Pelo coach Análise de improviso Eu vim rimar Vim fazer minha conta Por isso que agora Eu sei que você é um idiota Você fala do meu jeito Seu jeito de rimar respeito Mas passo por cima Memo sabendo Que eu não sou perfeito Os meus defeitos Não faz parte da minha arte Já você sai dividido Restaurante à la carte À la carte ou será que é self-service? Porque meu parceiro Eu tenho várias ideias aqui Nós vivem de rap E nós tem várias pra servir A mesa tá farta Eu tenho um banquete Enquanto você não aguenta, pai Pega um banquinho Que isso aqui não é palanquete Não é palanquete Que rima de suporte, mano? Você é escroto Pra mim você toma um cacete Na rima aqui você sai morto Por isso você falou até Que verso é alimentação Você rima ou pouco Na verdade é tipo fast food Você acha que é bom Mas te mata aos poucos E eu alimento aos muitos Tô comendo mesmo parceiro Ai-food é foda Vai matar todo mundo Mas aê Enquanto nós pode Nós paga pra comer Eu não comia Que o que não comia na infância E por enquanto Meu parceiro Você tá olhando Mas só fica na ânsia Eu não fico na ânsia Você tá ligado Meu mano Isso é implicância Antes eu tinha até a ambição Melhor que você Que olha com ganância Você tá ligado Não quer rima nada Você sabe que você tá à toa Você até falou de iFood Por que você não entrega Uma rima boa? Porque essa é daí Outro motoca entregou Olha, aliás Outro em si Porque você mesmo não pensou E soube entregar Tira outra de dentro da bag Porque meu parceiro Minha mente tem muito Pra te alimentar Tá indo uma porção de rap Ai, eu não sou chuveiro Mas ela não foi sincera Você falou que o motoca Entregou Meu mano, já era Você achou que ia consigo Mas a rima não é sincera Cachorro caramelo Não alcançou a Fzera É zoado o trapstar Sabe falar sobre remédio Cê toma um lean Parceiro sem maldade Você pode assim Até tentar Eu tenho farmácia Quero ver Vem contra mim Porque a farmácia é de rima Sem maldade Todos tais já preta Pra menor de idade Às vezes é treta Falo sobre rap que agrega Se você não aguenta Mano, esqueça Mas o seu vocabulário Tá parecendo até uma drogaria Porque só vem mano Nas drogas dessa rima Você tá tentando fazer rima Falando que eu sou trapstar Não tô entendendo seu clima Conheço sobre o rap nacional Por isso que eu tô falando Sobre tudo que dá na minha telha Você falou que é gog Mas tá mais para Van Gogh Tipo o Aldo do Crioulo Eu dou um nó na sua orelha Não precisa meu parceiro Não venha pesar na minha Sua rima é tão fraquinha Tão zoada e tão lascada Que minha orelha dá onda sozinha Você tá ligado que o bagulho é muito louco irmão Então tranquilo você sabe qual que é ficou osso Porque na quebrada se você confundir focinho de porco com tomada Perde o pescoço Perde o pescoço Mas eu não perco o meu Tá intacto aqui colado com a cabeça Então o que você tem pra dizer Achou que ia ganhar do Apollo Meu mano eu só respondo esqueça Você tá falando muita merda Por isso que agora meu mano a sua púpila dilata Você falou até sobre nó O seu nó vai ser na garganta Vai ficar até parecendo gravata Vai ficar bonito e elegante Vou pro baile Olha eu lá bailando Por enquanto eu vou montando O que que é freestyle Descola o seu pensamento do seu crânio Vai Máximo respeito Essa é da hora Trocação sincera Sei que cê é bom Mas parceiro vai aguardando 30 Treina 50 edição e vem bater Vem aqui com o magrão Vem aqui bater com o magrão Eu posso até treinar a 50 edição Isso não importa porque tá dentro do meu sangue Tá no meu DNA Eu nasci mesmo pra ser campeão Então não me importa meu mano Você já sabe Porque você tá só se garantindo com a vitória Enquanto você ganha uma Eu continuo correndo Porque é uma derrota Não apaga minha trajetória Nunca vai apagar a trajetória De quem é lutador Então tá ligado meu parceiro Ganhar ou não ganhar Isso é do jogo Eu sou é lutador Cê nasceu Pra ser um vencedor Da hora de verdade Que cê nasceu pra vencer Mas mano Onde você nasce pra botar sua cara Eu venho nessa luz E eu só vim pra te bater Cê não vê pra te bater Manda rima de suporte Por isso que eu falo que ele esguita Mas tá osso Ele rimou lutador Com lutador Aprendeu carabigol Com pescoço Com pescoço Depois você fala que você é o real freestyle Ele é o magrão Enrola com uma pá de guima e fala Caralho isso é punchline Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto É nóis Falou